Você pode trocar esse cenário que está aqui, você vai num negócio, mete uma, aperta aqui uma coisa, troca, vira tudo croma, não precisa mais nem croma. Você hoje pode filmar de qualquer maneira e você troca o cenário. Então, e como é que vai ser daqui a 10 anos? Então, é uma revolução extraordinária, você vai fazer um, você vai fazer, poder fazer um. E essas coisas estão se democratizando, né? Tem até uma frase fantástica do Coppola, que eu cito sempre, que é naquele filme dele do Heart of Darkness, que é o making of do Apocalipse Now, que você pergunta, qual é o seu grande sonho? Ele diz assim, eu espero que um dia uma garotinha de 8 anos, do Maine, pegue uma câmera do pai dela e faça um filme extraordinário, que nunca ninguém tem, como um Mozart. E a minha profissão se transforma, efetivamente, numa arte. É genial, porque realmente é isso, com a democratização é que vai, hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um filme, e pode ser um filme extraordinário. Você pega uma câmera dessa e pode fazer uma obra de arte profunda, como o Coraçado Potenquim. Isso é fantástico, isso aí está à disposição da humanidade hoje. Quer dizer, a tecnologia proporcionou isso, mas eu acho que vai, isso está gerando, está dando uma, está dando um, tem aí um germe de uma grande revolução que nós estamos vivendo, e que eu espero ainda ter saúde suficiente para vê-la. Não, eu não acredito em Deus, eu, aliás, infelizmente não, eu adoraria acreditar. Eu já fiz na minha vida todos os esforços possíveis para acreditar, e eu até acredito, até creio que você acreditar em Deus é o mais natural, o mais cômodo, o mais normal, mas eu não consigo acreditar. É uma coisa impressionante, eu não acredito em outra vida, não acredito que reencarnação, essas coisas do espiritismo, do espírito, ou do... Eu sou realmente uma pessoa extremamente, quer dizer, agnóstica, na verdade, né, então, pode ser que eu mude, né, pode ser que eu mude, porque essas coisas também, você, na idade, você, com a idade, você vai mudando, né, de repente, mas até hoje, não, não tive necessidade de, 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 não tive necessidade de acreditar. Enfim, infelizmente, digo isso, sinceramente, infelizmente, que eu acho que as pessoas que acreditam, que creem na outra vida, e que, que tem uma espiritualidade, etc., essas pessoas vivem melhor, elas têm um, né, têm um, têm uma, uma, digamos assim, um sentido de permanência maior, né, têm um, vivem melhor, eu acredito, né, se consolam mais, se conformam mais com algumas coisas e tal, mas eu, infelizmente, não acredito. Quem é Zé Lito de Viana para o Zé Lito de Viana é um touro empedernido, na verdade, eu sou um, eu sou, é, 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 sou um touro de almanac, se você comprar ali na esquina um almanac desses de cilhos, aqui que é o touro, na verdade, eu sou enquadrado de cima a baixo, quer dizer, eu sou uma pessoa, sou teimoso, sou, sou obstinado, sou lento, sou amoroso, sou, tenho uma relação com dinheiro fácil, digamos assim, quer dizer, o touro tem sempre, né, umas saídas, assim, de dinheiro, né, sou criativo, relativamente, bastante criativo, eu sou uma pessoa, é, que tem uma, 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 uma tendência, digamos assim, para a arte bastante, bastante, bastante acentuada, né, bastante reprimida também, mas bastante acentuada. Agora, o que, na verdade, eu tenho inveja mesmo é de ser maestro, o que eu gostaria na minha vida de ser, é músico, eu gostaria, eu gostaria de ser músico mesmo, de toque, de, de, é, porque eu acho que a música é, é, de todas as expressões artísticas, a mais sublime, eu acho que a mais, é a que mais me satisfaz, eu acho, eu sou, eu sou realmente apaixonado por música, de todo tipo, desde o, do, 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 do Chitãozinho, Chororó, ao, 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 ao Verde, né, para mim é a mesma coisa, na verdade, eu considero tudo música, e dependendo do momento em que eu esteja, aquilo pode me satisfazer ou não, eu estou, né, então eu não tenho nenhum preconceito com relação à música, e, 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 e sou apaixonado, e, infelizmente, é, tive minha carreira cortada por minha irmã, ou até aproveito e faço um depoimento, porque eu queria aprender piano, e ela ficou três meses me ensinando a postura no piano, tocar uma nota, tá certo, um garoto de dez anos de idade, faça três meses assim, e, infelizmente, perdi essa vocação de ser pianista, mas, na verdade, estudei para ser maestro com o John Nestle, ele me ensinou, é, já, já velho, já com cinquenta anos de idade, ou, sei lá, com quarenta anos de idade, estudei para ser maestro, para saber, para, sou capaz de fazer uma harmonia e tal, não sei o que está, o que está tocando, porque eu não toco instrumento nenhum, mas, é, sou capaz de ler um pouco, uma partitura, mais ou menos, e tal, mas, não sei música suficiente para me satisfazer, eu, 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 na verdade, essa é a minha grande frustração. Posso terminar, como não falei, né, que eu sou casado com a mesma mulher há trinta e tantos anos, o que é um milagre na minha geração, né, não sei, eu não sei, há trinta e, trinta e, eu casei em uma sessenta e um, trinta e oito anos casado, né, vou fazer, e, e sou feliz até hoje, gosto dela do jeito que eu gostava, 38 anos atrás, então, esse é o meu último recado aí para a rapaziada, sejam monogâmicos, que é bom negócio. Legenda Adriana Zanotto